Fala galera, beleza? Vamos aqui mais pra uma gameplay, né? De Mio, aqui a gente pega alguns textos antigos, ó, a da Soya Hattus Tissurugi, ela tem um dano de terra. E a missão principal é essa aqui, ó, Fonte do Mal. Vamos fazer a missão principal, bora? Agora deixa eu, antes de dar uma olhada aqui nos meus status. Vamos subir de nível, né, velho? Vamos subir, destreza. Vamos fazer essa Fonte do Mal aqui. Vamos lá, amigo. Vamos lá. Vamos lá. Eu não posso fazer verdade? O que você achou? O que você achou? Tchau. 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 Meu irmão... Rapaz, é uma benção, véi. Meio menino, eu acho que jogaram aqui. Eu fui dar um golpe ali e ele não estava ativado. Lua mateminal, beleza. Que droga, véi. Pegou em mim ainda, véi. Que droga, véi. Que droga, véi. Que droga. Mãe? Que droga, véi. Que droga, véi. Poucarem. Mãe? Lá de E o bicho tá com a tenacidade lá em cima, ele não cai não, ó. E o bicho tá com a tenacidade. 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 Ah, não, rapaz, passou naquelas madeiras todinhas, se fosse eu ficar ali no, no, no coisa. Ah, não, rapaz. 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 Ah, não. 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 Ah, ah. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Meu dano aumenta né amigo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Ele só com uma lapada só Eita, o que foi isso? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.